Todos os anos o STJ oferece para servidores do tribunal curso de formação de multiplicadores. O objetivo é capacitar os participantes, darem treinamentos, palestras e conduzir reuniões. Laura foi convidada para ser a palestrante. Ela é formada em letras e possui especialização no processo de ensino-aprendizagem da língua portuguesa. O objetivo da formação de multiplicadores de conhecimento é passar metodologias, é passar técnicas de oratória, de formatação de curso, de plano de aula, é utilizar aspectos andragógicos, que a andragogia é como o adulto aprende, para que os servidores do STJ possam saber como repassar conhecimento com efetividade. Ao final do curso, os alunos saem capacitados para reconhecer a importância das ações de instrutoria interna na administração pública identificar os princípios fundamentais da educação dos adultos e do processo de ensino-aprendizagem e planejar ações de treinamento. Antônio trabalha no gabinete do ministro Jorge Mussi e acredita que esse conhecimento vai ajudar no dia a dia. Esse curso pode auxiliar no meu trabalho a partir do momento em que eu posso adquirir aqui novas técnicas de informação e técnicas de disseminar o conhecimento e posso auxiliar os meus colegas de trabalho, passando para eles o conhecimento que eu tenho e auxiliando eles na desenvoltura do trabalho deles. O curso teve duração de uma semana. Quem participou aprovou a iniciativa do tribunal. Foi muito proveitoso e eu espero colocar em prática e realmente, quem sabe, daqui a um tempo eu serei uma palestrante em grandes reuniões, em grandes eventos.